eu vou fazer aqui uma uma sobremesa rapidinho assim 30 em um segundo 30 segundos né que não vai precisar de açúcar e banana só né muito fácil fácil né primeiro se inscreva dá o like e ajuda aí para fortalecer precisa de banana e açúcar e sobremesa fácil e barata né vamos lá mas aí vamos cortar aqui as bananas tá brusquinha tá um pouquinho maduro mas já se vira sobremesa rata aí você pode colocar farinha lácteia né você pode colocar aqueles negócio lá como é que que fala aqueles cereais lá que vende lá fruta né farinha lá que tem um monte né não vou fazer propaganda mas mas no caso aqui como eu sou o próprio eu só tenho banana mesmo tempo hoje você pode fazer com farinha lá que você pode fazer com aquele cereal lá que eu esqueci o nome que é gostoso que você pode misturar também pode colocar mais fruta mas no caso meu aqui que é ele próprio aqui eu fiz uma deliciosa sobremesa por poucos segundos esquecer aí você pode pôr canela põe farinha lácteia que você quiser eu vou comer assim o banana e açúcar só mais nada tá pronto se inscreva e dá um like